No programa Ebi, vamos rever a homenagem à música sertaneja com muitos convidados. Terça, nove e meia da noite. Esse é o dia a dia de quem tem o cheque especial da nossa caixa. Estou com o nosso cheque especial. Com o cheque especial da nossa caixa, você pode sacar até o limite garantido e comprar tudo o que quiser. Nossa caixa? Dinheiro ao portador. Surpresa, feliz aniversário. Cheque especial da nossa caixa, dinheiro ao portador. A Discolar apresenta... Roberta Miranda. Já a venda na rede, a Discolar. Varejo e atacado. Este verão vai ficar mais bonito. Samoa é sua nova coleção. Crie tipo. Samoa. A moda vira verão. O comentário continua sendo um só. O bate-papo, a descontração e a curtição já tem seu lugar garantido. Jô Soares continua mostrando tudo no Jô Soares 11 e meia. A graça da entrevista e a diversão garantida. Um aliado do espectador do Jô Soares 11 e meia. Se eu fosse você, não iria para a cama sem ele. Quem procura acha que... Terça no SBT. O cigarro mata mais de um milhão e meio de pessoas por ano em todo o mundo. O cigarro causa câncer de pulmão, câncer de mama e uma infinidade de outros males. Nós temos a solução e você, a força de vontade. Ligue para o telefone que está no seu vídeo e peça Nicotisol. A solução de apoio no combate ao hábito de fumar. Ligue já e você receberá rapidinho em sua casa. Nicotisol. A decisão é sua. A solução é nossa. Chopin Restaurante. O melhor rodízio de carnes de Ribeirão Preto. Atendimento especial e serviço de buffet para coquetéis, casamentos e outros eventos sociais. Chopin Restaurante. Atendendo onde for solicitado. Dupla vingança. O ódio de dois homens traz a eles a mesma determinação. Matar um ao outro. Já na sua locadora. Lançamento Mundial Filmes e SBT Vídeo. Mais uma vez, a gente vai ter que resolver as coisas no grito. Este grito de alerta pode ser seu grito de liberdade. Se na Globo tem, no SBT também tem. Na segunda, na quarta e na sexta, a Globo e o SBT tem grandes filmes pra você. Segunda. Comédia. Loucos de todos os tipos passam por aqui. Loucademia de Polícia. Loucos de quem perder esta. Quarta. Drama. Adolescentes lutando para sobreviver. Crianças de rua. Uma batalha desumana e desigual. Sexta, dia dois. Ficção. Criando hábitos. Absorvendo as vidas. A coisa. Nesta, você vai entrar numa fria. E na segunda, dia cinco. Policial. O sofrimento de uma mulher incendiando seus sonhos. Cama ardente. Uma história real. Durante as férias, o SBT acompanha a Globo com o seu festival de filmes. E em março, voltam os grandes sucessos no cinema em casa. O SBT faz o que é melhor pra você. O filme Hércules será repetido hoje, logo após sua exibição normal.